o pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim hoje vamos fazer caracol tá bom caracol tipo vaso e um caracol é pra gente tá decorando também então vamos fazer dois tipos de caracol tá bom usando mais ou menos a mesma técnica em um eu vou usar esse essa concha aqui e o outro vou fazer todo de cimento que vai ser o vaso ok então para o primeiro caracol nós vamos precisar de um pedaço assim ó de isopor e vamos cortar aqui ó a medir dois dedos e cortar aqui nessa parte aqui ó vamos dar um formatozinha na cabeça ó tá bom aí com esse arame fino nós vamos reforçar toda essa estrutura aqui de isopor ok é esse arame maior e vamos colocar aqui e entortar ele aqui ó fica assim é que eu vou abrir um pouco aí nós temos aqui o arame galvanizado que eu já torci aí vamos cortar aqui as antenas é mais ou menos deste tamanho aqui tô fazendo aqui tudo a olho tá e aí na pontinha aqui ó a gente tosse e nas duas aí aqui nós temos a nossa massa de um de areia para um adecimento que a essa essa receita é que nós temos aqui no canal já eu vou deixar a receita dela na descrição desse vídeo e no caso e também tá bom e aqui então vamos espalhar um pouco dessa massa aqui em cima tem que ficar assim agora vou fazer aqui um fundo para drenagem tá bom e aqui ó temos areia úmida e peneirada e eu vou colocar tudo aqui dentro e aí tá aqui ó vamos centralizar aqui tá bom então é assim que eu quero que fiquem aí agora vamos só dar um corte aqui É só agora com o dedo molhado na água, a gente vai só, ó, fazendo isso aqui. Agora vamos cobrir isso aqui tudo, essa montanha, com a massa de modelar. Ó, pessoal, fica assim, a gente vai só dar uma achatadinha assim, ó. Vamos pegar aqui a cabeça, vamos colocar aqui dentro. Então fica assim, pessoal. Aí vamos só ajustando com o pincel, pra ir unindo, tá bom? Aí pegamos aqui, ó, que é essas anteninhas onde fica o olho. Vamos colocar ela do lado. E a outra do outro. Aí aqui com o dedo, ó, tô fazendo só uma marcação, pra fazer a parte de baixo da lesminha. Só fica assim, ó. Tá bom? Aí agora a gente vai fazer assim, ó, umas cobrinhas de massa. Colocar aqui. E aí fica assim. Aí vamos colocar aqui, ó, como fosse uma espécie de um olhinho que fica aqui. Mas é aqui o olho dele. Essas duas, com uma pontinha assim. E a outra do outro lado aqui. Aí eu vou virar pra mim, só pra marcar a boca, tá bom? Aqui eu fiz duas bolinhas, tá bom? De cimento. Aí vou colocar cola aqui, ó. Ó, pessoal, agora vamos fazer a cavidade aqui, para a gente poder plantar, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Ó, pessoal, fica assim. Aí como vocês vão fazer em casa, vocês dão um acabamento melhor, tá bom? Mas saiba que essa parte aqui do caramujo, do caracol, é em regular mesmo. Tá bom? Aí agora é só esperar secar essa peça por 24 horas na sombra, pra gente retirar a areia, e lixar e pintar. Ó, pessoal, pra essa agora vamos usar uma concha dessa daqui, tá bom? Então é o mesmo esquema. Vamos fazer o mesmo preenchimento aqui. E aí 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 Ó, pessoal, tá aqui a nossa peça, nossas duas peças. Agora vamos esperar secar por 24 horas na sombra e lixar e pintar. Olha só como ficou. Olha só como ficou, eu fiz assim, né, mas em casa vocês façam melhor, ok? Ó, pessoal, aqui as peças, ó. Nosso vaso, olha como ficou aqui, ó. Tá bom? Aí agora vamos retirar essa areia daqui de dentro. Vou colocar aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Vou retirar toda essa areia, vou lavar, vou lixar e também vou impermeabilizar ela. E só volto com essa peça aqui, já prontinha pra gente pintar, tá bom? Então, até amanhã. Pronto, pessoal, agora é hora de pintar. Olha só como ficou, ó. O furo da drenagem, ficou tudo bom aqui. Esse outro, né, ficou muito bom pra decorar. Nós vamos usar essas tintas aqui, ó. Tinta PVA, tinta para tecido, qualquer tinta que esteja em casa. Aí eu vou misturar tudo nas tintas brancas. Vou fazer aqui uma misturada até dar a tonalidade que eu queira. Aí vocês vão só me acompanhando aí agora, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Ó, pessoal, ficou assim a pintura. Agora eu vou só passar a resina E volto já pra mostrar pra vocês como ficou. Então, pessoal, já finalizamos assim, ó. Já passei a resina acrílica à base de água, tá bom? E espero muito que vocês tenham gostado. E pra quem já gostou e ficou até agora e não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve. Deixa um joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também, comenta lá embaixo se gostou. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.